Bom, então agora arrumando para a nossa quarta pergunta, essa a gente vai fazer mais rápido, porque a gente está se aproximando do final da aula. Eu vou dar só cinco minutos para vocês tentarem ensaiar entre vocês aí um pensamento de soluções. Dado que eu tenho um conjunto de sintomas, certo? Num paciente específico. Então eu cheguei lá, o paciente chegou e eu consegui coletar os sintomas. Como você acharia o melhor diagnóstico, a melhor hipótese diagnóstico para esse conjunto de sintomas? Certo? Entenderam a pergunta? Então manda bala aí. Eu só vou dar cinco minutos, tá gente? Então... E aí? O que é que vocês propõem? Fala aí para mim. Alguma ideia? É, eu estou imaginando que é como se você fizesse um sistema que o cara chegou lá, você insere lá quais são os sintomas, aí o sistema te diz, olha, a melhor hipótese é essa aqui. É, então o que você está propondo é o cara construir uma espécie de algoritmo manual ali, para ir pesando as coisas, ajustando, para chegar em uma definição de qual seria o diagnóstico. É isso? É, eu sei o que eu acho que... Tem algumas abordagens tentando exatamente esse tipo de modelo, tá certo? Quem mais? Oi? Tem algumas abordagens tentando, né? Tem algumas abordagens tentando, né? Tem algumas abordagens tentando, né? É, eu acho que tem alguma coisa que você tem, né? E aí você vai falando sim ou não, se é a cara que escolhe. Então eu acho que tem alguma coisa parecida, a partir do momento de dados, os sintomas, a gente vai fazer uma possibilitação, a gente vai fazer para chegar no... Fala Dá pra usar o bioportal? Dá, mas como? Ah, não é tão simples assim Desse jeito não dá pra usar Ainda não É, na verdade o que você está trazendo é o seguinte Eu estou simplificando o problema Sim, eu estou Porque não é tão simples assim Num diagnóstico, quando uma pessoa chega Não é só você dá os sintomas e o médico diz Essa doença, tchau Ele pode ter que pedir um exame Ele pode ter que fazer uma intervenção, às vezes, etc, etc, etc Então o que você está trazendo é Sim, é mais complexo do que isso Eu estou tentando trazer uma coisa Digamos assim, eu estou tentando simplificar o problema Mesmo entendendo que ele é muito mais complexo do que isso Só pra gente tentar pensar Se alguém te desafiasse a dizer assim Olha, me traz aqui alguma coisa que possa, sei lá Dar uma ajuda para um médico Ou algum tipo de diretriz Por exemplo, já se tentou fazer sistemas para ajudar Sei lá Tem comunidades distantes que não tem um médico E que precisa de uma assistência no negócio Aí tem sistemas que os caras tentam criar para assim Ah, o sistema vai, sei lá, vai perguntando Ele tem isso? Aí você vai dizer, tal, tal Aí esse cara, no mínimo Quando chega o médico, ou para dar um socorro Pode dar algum tipo de assistência baseado nesse tipo de coisa Isso é legal também Sim Sim Na verdade isso que você está falando Faz parte de um movimento que eu quero mostrar agora Que é o seguinte Eu vou mostrar bem rápido Eu vou ter que passar muito rápido Mas depois eu posso apontar para vocês palestras Que eu falo isso em mais detalhes Porque isso está no centro das coisas que eu pesquiso Não porque eu quero fazer diagnóstico Não é o meu problema de pesquisa Eu não estou interessado em fazer diagnóstico automático Mas que eu quero usar esse conhecimento Para treinar médicos para fazer diagnóstico Então é quase como usar isso para o processo contrário Para o treinamento Mas tem gente que tenta usar isso para fazer diagnóstico Está certo? Em que direção a medicina está indo em relação a isso? E a gente vai ter um dia para tratar só dessa parte Antigamente, como é que era o processo de aprendizado de um médico? Ele era baseado no que a gente chama de E aqui essa nomenclatura foi inclusive um médico que eu colaboro Que ele usou Que eu gostei bastante Que ele fala São memórias coletivas Qual é a ideia de memórias coletivas? Vamos pensar como é que era antigamente Você tinha um Vamos pensar lá nos índios ou nos egípcios Eles tinham aqueles caras que ficavam olhando pessoas E viam repetições de padrões, de sintomas E eles tinham alguma coisa de tratamento E eles iam A gente tem uma rede neural aqui dentro É um negócio muito poderoso Para perceber padrões e para aprender Está certo? Então esse foi o primeiro instrumento que foi usado E como é que eles faziam? Eles transferiam isso para os aprendizes Como? Falando, claro, explicando Mas também trazendo os aprendizes Para eles também verem juntamente com eles Fazendo essa experiência Está certo? E claro, eles escreviam algumas coisas ali Está bem claro Vocês estão conseguindo entender, né? O que está escrito ali em cima e tal São... E aí tem alguns trabalhos Que eu vou entrar aqui mostrando Que, por exemplo, o uso de... De... Do... Do... O molde seria O fungo Não É, o mofo O uso do mofo, né? Que é a base da penicilina, na verdade, né? Já era usado nos tempos passados Então eles... Só nesse negócio de observação Eles talvez não soubessem explicar o processo químico Ou por que aquilo ali Destrói as paredes de uma bactéria Mas eles sabiam que dava para usar aquilo É... Nos tempos modernos Tem uma educação que se usa muito na medicina Que se chama flexineriana A ideia básica é que o médico começa Com uma formação científica mesmo Aprendendo como é que funciona o coração Um rim, um pulmão E etc, etc Né? Então ele aprende os mecanismos, né? Então a primeira parte da formação do médico É lá na faculdade Assistindo aula e aprendendo a parte científica Depois Eles ficam pensando assim Mas como é que esse médico Que passou a aprender um monte de conhecimento Vai resolver um caso clínico Já que um caso clínico Ele é uma articulação De muitos desses conhecimentos que ele aprendeu Então ele aprendeu como funciona o coração Como é que não sei o que, como é que não sei o que Como é que não sei o que Aí jogam ele lá no hospital Aí tem um cara que começa a se bater Aí ele fica começando a tentar lembrar as aulas Que ele não é o coração, que não sei o que não Então aí o que eles entenderam é o seguinte Um médico tem que fazer um processo Que é de... Ele tem vários estágios Em que ele faz estágio lá no hospital Depois ele faz residência Por quê? Qual é a ideia? Primeiro é que ele se exponha a isso Ele começa a usar aquele... Aquela método antigo de rede neural De começar a ver casos E ir praticando e ir articulando os conhecimentos teóricos Que ele aprendeu Tá certo? E é por isso que... E aí tem essa experiência coletiva Que vai sendo compartilhada E é por isso que No estágio dos médicos É fundamental Que ele vá para um centro de saúde Um hospital E passe um tempo lá Interagindo com outros médicos Tá certo? Isso vai fazer com que ele comece a construir Esse banco de conhecimento Até um tempo atrás Não tinha isso formulado assim Não é? Aí começou um negócio chamado Medicina baseada em evidências Eles começaram a fazer o seguinte Isso aqui é o que eu chamo de Knowledge Flow Eles começaram a Fazer registros eletrônicos das coisas E começou a se fazer pesquisas Estatísticas Sobre Por exemplo Ah O cara que chega com sintoma desse Com esse conjunto de sintomas Tem X chance De ir e contra De ter tal coisa Né? E eles começaram a fazer isso O cara publica um artigo assim Como diagnosticar um infarto Aí vai lá Sintoma tal Da tal probabilidade Tal coisa Depois eu vou mostrar em mais detalhes A gente vai ter uma aula sobre isso Né? Isso foi Se juntou com o artigo Com o conhecimento científico E Na medicina Ainda tem o que ele chama De meta-análise Que é uma galera Que pega um grupo de artigos Sobre o mesmo tema E tenta compilar Numa espécie de De recomendação ali Padrão Pra vários casos Tá certo? Aí daí surge o que a gente chama Dos guidelines Persuas Que são guidelines Pra assim ó Chegou o paciente Guideline pra meningite Tá? Chegou uma pessoa no hospital Com dor no pescoço Não Pescoço rígido Né? Aí já tem chance X Não quer dizer que ele tá com meningite Necessariamente Chance X Aí agora como é que você faz Pra descartar? Aí vai ter uns protocolos Faz tal teste Testa isso Vem aquilo Né? E aí vai Isso é muito baseado Nessa meta-análise Nos últimos tempos Tem se trabalhado muito com o que? Aprendizagem de mágica Certo? Ah! Nós vamos falar da palavra mágica? Aquele que não pode ser pronunciado A aprendizagem de máquina Sim O que que é isso? É uma caixinha mágica Que você bota tudo lá dentro E ela resolve o problema Não, é brincadeira Basicamente O que que está se fazendo? E a gente traz A aprendizagem de máquina Nisso aqui Porque num contexto assim Em muitos contextos Na computação A gente começou a perceber o seguinte A forma tradicional Que é o que muita gente pensa É o seguinte Eu tenho um problema Como por exemplo Diagnosticar uma doença Eu vou juntar um monte de especialistas E a gente vai ficar assim Ah, então Se o cara está tossindo O que que você acha? Quantos por cento de chance De ele ter É, não sei o que Ah, acho que tanto E você? Tanto e tal Ou então até A gente pode juntar essa galera E compilar uns dados E aí a galera analisa e tal A outra forma Então você está pensando Em fazer um programa E tem modelos Que eu até Eu devia ter deixado Para mostrar para vocês Que usam realmente conhecimentos Que são os sistemas especialistas Que foram compilados De especialistas O cara diz assim Olha, olha Se você vai com tal coisa A chance é essa Você não vai por aqui E aí você vai montando Esse sistema aí Então tem pessoas Que intencionalmente Desenvolvem um processo Para dar Num conjunto de entradas Te dizer Qual é o resultado Então se a gente fosse Fazer um sistema De diagnóstico Baseado em programação Eu ia ter que sentar Com gente e tal Fala Isso 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 Exatamente E antigamente O cara montava As regras Sentava com os especialistas E montava as regras Tá certo Hoje em dia Começou a se perceber O seguinte Primeiro A mente humana Por mais que ela seja Excelente para reconhecer Padrões Ela nunca vai ser Submetida ao conjunto De instâncias Ou de exemplares Que eu consigo Submeter uma máquina Tá certo Por exemplo Ah, eu queria saber Vamos pensar aqui Um exemplo Tá certo Dado uma certa imagem Qual é a chance Daquilo ali ser Um melanoma Uma imagem Uma fotografia da pele Tá Pega um especialista Bom O cara vai ser bom Quantas imagens Ele consegue ver E analisar Na vida inteira Lembra que ele tem que almoçar Ele tem que dormir Ele tem que ver Ele não vai ficar A vida inteira Passando página E vendo imagens Quantas imagens Uma máquina consegue ver Então aí a gente Já está começando A trazer um processo Que a gente Agora consegue Fazer o seguinte Ao invés de fazer Uma pessoa Tentar observar Tentar construir Os padrões E transcrever Isso para a máquina Por que não Enfiar os dados Direto na máquina Tá certo E ela vai sair Com o que a gente Vai chamar de programa Vamos chamar de programa As regras Que a Paula falou Então a máquina Pode analisando Os dados E buscando padrões Construir esse famoso Ou esse conjunto De regras Por conta dela E essa saída É o que a gente Chama normalmente De modelo Ela vai construir Um modelo E a partir daquele modelo Ela vai agora Te dar uma saída Tem formas de fazer isso A gente também Vai falar um pouco Mais sobre isso Apesar de esse Não ser um curso De aprendizagem de máquina A gente vai ter Um pouco mais De detalhamento Não vai ser só isso Que a gente vai falar aqui Mas aqui é só Para vocês terem uma ideia A aprendizagem de máquina Ela pode ser supervisionada Não supervisionada Semi supervisionada Ou baseada No que eles chamam De reforço A ideia do supervisionada Ou não supervisionada É se você vai deixar A máquina Por sua conta Analisando os dados Encontrar Alguma coisa Que você está estabelecendo Como padrão Daqui a pouco Eu vou mostrar um exemplo Ou se você vai Fazer um sistema De treinamento Em que você vai dar Para ela Exemplos Em que você já Classificou Então por exemplo Eu quero que uma máquina Aprenda Se uma pessoa Tem anemia Anemia ou não Então eu posso fazer o seguinte Eu posso chegar para a máquina E dizer o seguinte Eu vou te dar Dez mil exames E o diagnóstico Feito por um especialista Usando o padrão Ou se é anemia Ou se é anemia Ou se não é Isso é considerado Supervisionado Por que? Porque eu vou treinar a máquina Já com conjunto de dados E conclusões Que alguém já fez Ela vai aprender A partir daqui Depois que ela aprendeu Ela vai tirar as conclusões O não supervisionado Eu não tenho Esses dados anotados Tá certo? E eu vou ter que fazer A máquina De alguma maneira Construir Não é? O conjunto de regras O semestipo supervisionado É o meio do caminho Tá certo? E o reinforcement É um termo Que surgiu recentemente Que você cria Um negócio Onde você Você dá Recompensas Ou punições A depender se a máquina Acerta ou erra E ela vai melhorando O negócio dela Baseado nesse processo Tá? Então Coisas que são Muito usadas No supervisionado São predições Classificações No não supervisionado Tem uma coisa Que é muito usada Que é O que a gente chama De clusterização Tá certo? Por exemplo Eu poderia dar Conjuntos de sintomas Para a máquina E pedir para ela Fazer clusters De coisas Que ela acha Que são similares E eu não precisaria Dizer para ela O nome de uma doença Eu não precisaria Pedir para ela Qual é o nome Dessa doença A máquina Me ajudaria a achar Coisas Grupos de sintomas Que provavelmente Caracterizariam alguma coisa Que depois Eu posso chamar de doença Isso é um caso Que é não Supervisional Associação É um outro caso Tem muito Um negócio Aquele famoso negócio Que quem vai no supermercado Comprar um negócio Comprar outro Então eu quero associar A com B Então eu dou um conjunto de dados Com a máquina E peço para ela achar associações Eu não vou treinar Eu não vou anotar nada Eu deixo só Ela achar associações Enfim Tem um pipeline Que é muito comum Na aprendizagem de máquina Então geralmente Você vai pegar os dados E você vai fazer um processo Chamado treinamento Você vai treinar a máquina A partir desses dados E aí A máquina vai construir um modelo A partir desse treinamento Certo? Vai montar o modelo Aí depois você vai Fazer Testes Para ver se esse modelo E os testes Geralmente vão usar Um conjunto de dados Que é diferente Do conjunto de treinamento Aí tem questões Estatísticas Envolvendo isso aí Para viés Aí depois que você acha Que o modelo está bom O suficiente Porque passou nos testes Você pode botar a máquina lá Para fazer as previsões Que ela fez Então esse é um pipeline Bem comum A gente vai ver Pode falar de vários modelos De aprendizagem de máquina Redes neurais SVM Vários modelos Mas eles mais ou menos Vão passar por essa sequência Aí depois Tá certo? O que a gente está chamando De modelo É alguma coisa Que ela vai construir Que representa Aquele conhecimento Que ela fez A partir do que ela aprendeu Dos dados Esse modelo Ele pode ser Ou não Interpretável Por uma pessoa Por exemplo Um modelo Mais simples São as árvores de decisão Tá certo? Elas são fáceis De interpretar Mas Elas são limitadas Na resolução De problemas Tá certo? Você pode fazer Florestas de árvores As árvores de decisão Elas já eram usadas Até hoje São usadas Na medicina Mesmo Antes da aprendizagem De máquina É por isso que você consegue Olhar Essas árvores Existe um negócio Chamado Redes veisianas Que já não é mais Uma árvore É uma rede De probabilidades Que você vai Transitando Também é uma coisa Que você consegue Em muitos casos Fazer uma interpretação Você consegue pegar Um especialista Para interpretar O conhecimento Que a máquina montou Tá? Aqui está um exemplo De uma árvore de decisão De um jogo Que a gente desenvolveu Que é muito interessante Que se chama Zumbi Hells Que é inspirado Na ideia Lá do Aquinator Lá que vocês falaram Só que você tem que Você tem que Diagnosticar um zumbi Que tá doente Se alguém quiser Depois eu posso dar o link Que vocês podem tentar E aqui foi Um experimento Tem até um vídeo Que vocês quiserem assistir Que eu mostro Como A gente pegou Os dados Do zumbi Hells E a gente fez Uma máquina Um pacote Que é esse O ECA Aprender a fazer O diagnóstico Por conta dela Tem modelos Como redes neurais Por exemplo Que eles estão Se tornando muito poderosos Muito poderosos Na resolução de problemas Mas uma das Críticas É que você Não sabe O que tem lá dentro Quando eu chamo Não sabe Você não vai ser capaz De pegar aquilo ali Olhar e interpretar aquilo O conhecimento Tá ali armazenado Um conjunto de neurônios sintéticos Vamos chamar assim Depois a gente vai poder Falar mais sobre isso Com cargas Tá certo? Beleza? Alguém quer falar Alguma coisa sobre isso Ou perguntar Sobre essa questão? Então A nossa intenção aqui Nesse Rápido overview Porque vocês podem dizer assim Ah